E aí galera, mais uma vez de vlogão E hoje, irmão É essa parada aqui Pra quem não sabe, acabou de chegar aí Tá seguindo a gente agora no YouTube Esse é o Gol GTI Colorado do canal Beleza? É um projeto que Meu, eu nem sei explicar o que aconteceu Tá? Por enquanto eu nem sei explicar Vamos tentar Vamos ver o que vai dar e eu vou explicar pra vocês Então já chega aí com aquele Turbo Like, comenta Compartilha, mano, nós estamos ficando gigantes Eu só tenho a agradecer a vocês Acabou de chegar aí, se inscreve E vamos que vamos pra mais um conteúdo gigante Play Então, turma Esse carro, quem tá seguindo aí a série dele Eu tirei ele em dezembro Da Cepérez Falou que não tinha espaço lá, não sei o que aconteceu Eu tava trabalhando pra caramba em dezembro Tirei o carro de lá Quis fazer alguma parte interna dele Só que eu vi que tem alguns detalhes pra ser feito nesse carro ainda Então Tem que terminar Tem que tirar o resto da mecânica Pintar esse cofre Deixar tudo zero Então nós vamos partir por esse princípio Vamos voltar pro princípio Eu me perdi no meio do caminho Que a Cepérez tem que terminar essa parada O Carlão tem que terminar Para-choque, friso Tudo, 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 tudo Depois que terminar essa parada Aí nós vamos começar com a parte interna Antes disso, eu não vou mexer nisso Vamos levar esse carro pra lá hoje Beleza? Então vamos que vamos Play O carro tá aqui, ó Tá tudo sujo em volta dele, turma Mão de papel A capa protegeu Olha aí Então hoje ele vai voltar pra lá, cara Como eu já falei Não sei por que que eu tirei esse carro em dezembro Tava todo atrapalhado em dezembro Não foi um mês fácil pra mim E aí acabei tirando o carro Chegou aqui Eu fui tentar fazer um vídeo E aí eu vi que, meu Não, tava na linhagem certa Então vamos levar esse carro pra lá hoje Eu vou levar vocês comigo nessa parada de novo Aí tirei Tava cheio de coisa dele aqui Vidro Umas partes aí Tirei daqui, né? Pra ele não perder Coloquei tudo aqui Até o ar-condicionado Que eles tiraram primeiro Antes do Portuga Tá aqui, ó Vou guardar Que só esse kit aqui, meu É uma bica O resto tá com o Portuga lá Né? Só aí é cinco mil reais O carro tá alinhado Né? Mas faltou alguns detalhezinhos Vamos ver o que que ele vai fazer aí Pra corrigir essa parada Dá uma baradinha no trânsito aqui Pra vocês verem como é que é meio complicado Puxão ali Golzinho aqui Vai puxar no cabo Aí Eita, Danilo Olhando assim, né? Meu, dá até uma tristeza, hein, turma Tem coisa pra caramba Agora não vou mais vacilar com essa bexiga Agora vamos Nos trancos e barrancos Nem que nós temos que Vender a DC Mas ela O carro vai terminar Não, tô brincando Mas fé no pai, né, mano? Fé no pai A dificuldade aparece Tudo mais Mas, meu Queremos Continuar Meu, esse cabo de aço que quebra aí Eu não sei onde que eu paro aqui Você é louco Dá um vento da bexiga Nesse meio tempo Grudou um monte de sujeirinha, mano No carro Por causa da capa, cara Sujeira que devia estar na capa Aí, molinha original cortada Ô, meu Deus É, cara Faz um negócio desse No carro desse Tamo aqui, rapaziada Que a gente manoburada ali Vamos colocar na oficina Vou entrar com guincho hoje aí, hein Chegamos com tudo, hein Na Cepere E aí, tá bom Ele vai me falar o dia Que o Portuga vai vir aqui Vai arrancar o resto das Das coisas que tem aqui, ó Arrancou tudo Pum Aí ele vai vir e vai pintar Tá? Vou mandar arrancar tudo Tudo, tudo, tudo Pra poder chegar aqui Aonde que não dava com a pistola Desse jeito Agora vai chegar com a pistola aí E vai pintar essa parada Beleza? Vamos deixar esse carro Bonito, mano Não viramos ele de ponta cabeça Porque é um carro que não precisa ser virado De ponta cabeça Tá? Esse carro tá mais íntegro Por dentro Do que o meu na carne Tá? É um carro que não precisa mesmo Então Não tem porquê pra isso E era um projeto Rápido do canal, né? Ó, o carro tá aí Fazendo barulhão danado O pessoal vai ajeitar os detalhes Que tem desse carro E eu acho que agora fica zero Agora vai ficar Pelo Ó como é que tá brilhando a parada Sem polimento Tá show de bola, hein? Então, meu É um carro que Não pretendo vender Não pretendo rispar Mas é um carro que eu tenho muito carinho Então é isso aí Já deixa aí aquele tubo like Comenta Compartilha Mais uma vez Esse carro vai ficar na saga Eu passei alguns receitos Que eu achei Que sempre tem E eles vão arrumar E vamos ver como é que vai ficar Né? Eu falei que Nada melhor Do que vocês aí, dona Que comentam Eu leio todos os comentários Que vão indicando Então Aqui mostra a verdade Muito Turbo like Comenta Compartilha E vamos que vamos Pra outros conteúdos gigantes Play E aí galera Queijinho mais uma vez Ajudando aí Quem precisar de guincho Vou deixar o contato dele aqui Só chamar, hein? Foda a BC Só chamar o queijinho Que o cara, meu É fera E ainda vai bater Num papo monstro, hein? Valeu, queijinho Obrigado, irmão É nóis Tamo junto, hein? Valeu, obrigado Até mais Aí, ó Tá aí, hein, galera? Só chamar o cara Gente boa pra caramba, hein? Tchau 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 Tchau